Qual o sexto termo dessa sequência? 3, 8, 13, 18. Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um exercício de sequência lógica, nesse caso, uma sequência numérica. Nesse tipo de exercício, nós temos que encontrar qual a lógica da questão. Essa lógica é uma ideia que vai se repetir entre os números. Descobrindo essa ideia, nós conseguimos descobrir quais são os próximos números da sequência. Já notamos que a nossa sequência numérica é crescente. Os números estão aumentando. Quando os números estão aumentando, pode ter sido usado a adição, a multiplicação ou a potência. E se você gosta desse tipo de exercício, eu te convido para se inscrever no canal. Toda semana estou postando exercício como este. É só clicar no botãozinho de se inscrever logo abaixo do vídeo. Então, vamos para a resolução. Já deu para a gente identificar que entre o 3 e o 8, aumentou 5 unidades. Entre o 8 e o 13, também aumentou 5. Vamos ver entre o 3 e o 18. Também aumentou 5. Então, já encontramos o padrão da questão. O que está aumentando entre os números são 5 unidades. Então, para encontrarmos o próximo número, é só adicionar mais 5. No caso, 18 mais 5, 23. E para encontrarmos o número da questão, a questão está pedindo o sexto termo. Então, para encontrarmos este sexto termo, é só somar 23 mais 5. Que no caso, 28. Nós temos 28 no gabarito? Temos sim, letra A. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar também desse outro que está aparecendo na tela agora. Então, clique para assistir. Obrigado pela presença. E até a próxima. Transcrição e Legendas por libertades